Bom dia a todos os ouvintes da DBC, sempre uma satisfação falar com vocês. Nós recebemos na tarde de ontem, na Câmara Municipal, no plenário do Dr. Antônio Estela Moruzi, os empreendedores ligados ao grupo do Dr. Faisal. E além disso, o pessoal da Origem também estiveram aqui para conversar sobre a instalação dessa indústria do ramo de remédio aqui na cidade de São Carlos. Para isso, tramita na Câmara Municipal um projeto tornando uma área de 200 alqueires aproximadamente como uma área que é rural hoje, como área urbana e passível de ser ali construída tanto com casas como lojas e também comerciais e também industriais. E nós, recebemos na última sexta-feira o projeto do senhor prefeito municipal, nós resolvemos chamar para que os empreendedores viessem aqui, para que viessem assumir um compromisso publicamente da instalação da Origem e também da manutenção desta empresa aqui na cidade de São Carlos. Nós tivemos uma boa impressão, eu acredito que os vereadores também tiveram essa boa impressão e agora a gente analisar o projeto. As dúvidas que surgiram foram elas todas esclarecidas. Nós, na tarde de ontem, ainda já enviamos o projeto assessoria jurídica que já exarou o pareceres, tanto o doutor Osvaldo como o doutor Neto. Ainda na tarde de ontem, enviamos o projeto para a Comissão de Justiça e Redação que é presidida pelo decano dos vereadores, o vereador Antônio Carlos Catarino, que há mais de 40 anos está aqui na casa, para que ele possa exarar o parecer. Ele exarando ainda no dia de hoje, nós vamos passar o processo para a Comissão de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Urbanismo, para que eles estejam fazendo a sua análise e exarando esses pareceres. Caso isso ocorra até o final da tarde de hoje, sexta-feira, nós estaremos colocando esse projeto na pauta. Caso não seja possível, nós estaremos, e até segunda isso seja possível e todos os pareceres sejam favoráveis, nós estaremos, caso tenhamos as 14 assinaturas, colocando de urgência na próxima terça-feira. Mas nós vamos fazer um esforço concentrado para votarmos, para colocarmos na pauta e votarmos na próxima terça-feira, uma vez que foi colocado aqui uma disputa que existe entre o Estado de São Paulo, o Estado de Minas e o Estado do Rio de Janeiro para a manutenção da Orçamento e o representante dessa empresa colocou para nós a preocupação de ter uma definição até o final do mês. E como nós estamos na próxima terça-feira, dia 22, se não me falha a memória, nós teremos que agilizar isso para cumprir aquilo que é a exigência da empresa para se instalar em São Paulo. Nós não podemos perder uma oportunidade como esta. A aprovação será da área total, mas... Então, aí depende das avaliações das comissões, das avaliações individuais de cada vereador, nada impedindo o vereador de apresentar uma emenda para que somente a área da Orge possa ser votada. Mas eu acredito, pelo que eu conversei com os vereadores, há um entendimento de que dificultaria somente uma pequena parte, porque teria que ter um desmembramento. Isso demoraria bastante tempo, quatro, cinco meses, para se concretizar. Mas a decisão não é minha, eu sou apenas presidente da Câmara, a decisão é do colegiado. E nós vamos aguardar a manifestação do colegiado e das comissões democraticamente. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC.